Nona banda. Nona banda, estamos chegando no final, hein? Um terço, pro final. É, exatamente. Não, um terço? Um quarto. Um quarto, um quarto. São dois. Quatro, dois, três, doze. Dois? Enfim. É o último quarto. Eu reprovei em matemática várias vezes. Vamos lá. O terceiro lugar ganhará um EP digital com uma música tocada ao vivo no Circo Voador, lançado pela Sony Music. Com oferecimento da Sony Music. A Nona Banda, a se apresentar, vem com tudo pro festival. O nome do grupo vem de uma posição no futebol americano. Então já sabemos que a galera não veio pra brincadeira não, hein? E essa posição parece que é a zaga. O que é a zaga? Eu não entendo nada de zaga. É o quê? Depende da zaga do time, né? Tem umas aí que estão bem fuleiras. Enfim, o zagueiro é o que segura ali os atacantes. É o cara que segura o time adversário. Não deixa o time adversário avançar. Entendi. Então vamos lá. No vocal, Zaki. Uou! Na guitarra, Fernando. No baixo, Júlio. Na batera, Barba. Música Clover, Suck My Kiss, do Red Hot Chili Peppers. Já ganhou a rapaziada, né? Já ganhou o público. E a música inédita, Guentaê! Muito bem. Com vocês, Backfield Rock! Boa noite, Chico Voador! E aí, Fui! E aí, Fui Rock'n'Roll! Então dá um grito, Aê! E vem comigo, quem? Ei! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Fazendo a conexão São Paulo-Rio de Janeiro Agora ao vivo Para o Brasil e o mundo inteiro Nós somos a banda Backfield Rock Alguém? Alguém aí quer CD? Vamos fazer assim... Tem adesivo também. Depois vem, depois vem, troca uma ideia com a gente Que a gente distribui aí também, beleza? Esse CD se chama... E aí Aguenta E é um hino Em resposta a todos aqueles que desacreditam Jamais desacreditem do sonho de vocês Porque desacreditarão do nosso E a gente tá aqui, parceiro Então acredita que... Então acredite que... Vá pra cima Tem que aguentar a pressão Te liga aí Cidade maravilhosa Olha... A gente já sabia que o Rio era lindo Só não sabia que ia ter tanta gente linda no Rio Só no diabo Nós somos o Backfield Representando o Rock'n'Roll do ABC Paulista Vem comigo aqui Ei! 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 Mais alto! Cuenta aí! É pretensão demais dizer que eu não sou padre pra você E tua sua perva faz Com quem eu me venho e muito mais em te mostrar os ex Cheguei até aqui, ainda vou insistir Até te ver cansar e também implorar Se eu te levar comigo aonde for Não importa agora, qual é o seu do que for Você diz que vai me surpreender Pois agora eu falo pra ver Minha disposição vai além do amanhecer Não consegui pedir o que eu vou atrair Cadê aquele grito molecada? Mas eu quero muito mais que o seu suor de vencer Você se for pra trás Meu apetite é morais, eu bem de chave E quando eu começar, não vou querer parar Vou te fazer sentir como é sentir e divertir Saber aproveitar a vida e seu sabor Não importa como, quando e do jeito que for Você diz que vai me surpreender Pois agora eu falo pra ver E a disposição vai além do amanhecer Você que me surpreender Não importa como, quando e do jeito que for Não importa como, quando e do jeito que for A disposição vai me surpreender Saber aproveitar a vida e seu sabor Não importa como, quando e do jeito que for Você diz que vai me surpreender Pois agora eu pago pra ver Minha disposição vai além de apagrecer Você que pediu, então eu saí Valeu Irm, valeu festivada, valeu todas as fadas Obrigado, a gente com certeza vai voltar pra cá Vocês são maravilhosos, valeu